Fala pessoal, somos do upmoto.com.br Trazendo hoje dois acessórios muito utilizados aí pra você que anda de moto Vai saber o que eu tô falando, que é o protetor de pescoço Tá gente, muito útil pra tá protegendo a gente motociclista de linha de pipa, né? Pedra, acessórios na via, é tudo que venha te danificar aí Ou a trazer perigo pra você ou pro garupa, né? Possui o protetor de pescoço pra isso, pra tá evitando Desse lado eu tenho o protetor de pescoço Que ele é um uso no inverno, porque ele é todo fechado, bem resistente Tá? Então esse é o recomendado que você utilize no inverno Claro que no verão você também consegue utilizar Porém ele vai fazer ficar mais quente Vai ficar mais quente aí Então dependendo do clima aí, não vai ficar bem agradável, né? O fecho dele é no velcro E pra dias mais quentes, verão A gente tem o protetor de pescoço ventilado Que ele é todo furadinho Pra poder passar o vento Esse daqui no verão é ótimo E mesmo assim a gente traz a segurança Tá? Então tem muita pessoa que fala Pô, mas esse protetor de pescoço... Porque às vezes só conhece esse Então fala Pô, mas esse protetor de pescoço no verão Eu não vou conseguir usar Vai me incomodar Vai ficar, pô, né? Não acho legal Tem o ventilado, tá? Então você aí que acha ele muito quente Dá pra você comprar o ventilado E tá protegido da mesma maneira O importante é não deixar de comprar Tá, gente? A gente tem os dois disponíveis aqui na Upmoto Tá, a gente tá na Avenida Paulista 575, segundo andar, sala 213 Ou nosso WhatsApp Que é o DDD11 998067042 Ou na Unidade 2 Que também é em São Paulo Tá, que fica na Rua Pamplona Número 932 Tá, nas duas lojas A gente tem disponível O protetor de pescoço da X11 Pode tá vindo conferir Pode chamar a gente no WhatsApp Fazemos entrega Enviamos pro Brasil todo também Tá bom? Gente, esse foi mais um vídeo Deixa um like aí se você gostou Se você tem alguma dúvida Deixa nos comentários Que a gente vai tentar estar esclarecendo Beleza? Valeu!